Hoje, com um problema, vamos começar com um tema, com um problema, eu posso dizer, que afeta, infelizmente, muita gente. Pelo menos no consultório, eu diria 100% das pessoas que eu atendo, praticamente, têm essa dificuldade, que é a autoestima. A pergunta é como anda a sua autoestima? Em que a autoestima pode nos ajudar ou pode nos atrapalhar? Aqui, auto com U, autoestima, tem uma autoestima alta ou baixa, alta com L. Então, em que isso pode nos ajudar ou pode nos atrapalhar? Essa é a questão que, imagino, o Sérgio vem trazer para a gente aqui. E, claro, como eu disse no início, a sua questão não precisa estar ligada a esse tema, a qualquer tema, a qualquer dificuldade. Eu estou com uma questão aqui sobre depressão, que, em última análise, também intervia com autoestima. A autoestima acaba envolvendo tudo isso. Mas, vamos ouvir o Sérgio conversar um pouco conosco aqui sobre autoestima. Sérgio, obrigado mais uma vez e seja bem-vindo aí à nossa casa. Muito obrigado. Um beijo imenso no coração de todos os ouvintes. Engraçado, né? Quando nós falamos todos os ouvintes, aí todo mundo se engloba. Mas, quando a gente fala assim, todas as ouvintes, não é? Ah, sim. Fica só o aspecto feminino. O português, a linguagem é um negócio meio estranho. Então, todos e todas as ouvintes. Um beijo imenso nos corações. E agora a gente precisa dizer, não só ouvintes, porque a gente está vendo também. Videntes. Videntes. Então, a todos e todas, ouvintes e videntes que estejam nos ouvindo, nos vendo. Essa questão de autoestima é fundamental para a nossa saúde. Porque autoestima, como o Valdir mesmo falou, eu posso ter uma autoestima baixa e posso ter uma autoestima alta. Uma boa, e isso vai me ajudar a fazer um monte de coisas na vida. E uma autoestima baixa vai me jogar para baixo e atrapalhando muito a questão da autoconvivência e a heteroconvivência. A convivência para dentro e a convivência para fora. Autoestima, quando nós falamos estima, nós falamos assim, é uma avaliação. Eu estou me olhando, estou me avaliando. Então, autoestima é quando eu me olho. Eu posso fazer uma estimativa ou uma estima, vou estimar alguma coisa, eu estou avaliando, estou calculando. Autoestima é quando eu me olho. Então, eu preciso me olhar como um todo, como ser humano. Como é que eu estou me sentindo? A Valdir falou da questão da depressão. E isso é fundamental, porque eu preciso me olhar, avaliar meus conteúdos, minhas crenças, minhas ações. O que é que eu entendo de mim? Lá no Oráculo de Delfos tem isso, né? O homem conhece-te a ti mesmo. Então, essa autoavaliação, ela passa por uma questão de eu me olhar. O que eu tenho feito? O quanto eu sofro ou não sofro numa determinada área? Na minha relação com a família, ou seja, uma avaliação para fora. A minha relação com esposa, marido, filhos, irmãos, pais, mãe. Como é que é isso? Como é que eu me sinto nessa relação? Amigos, tenho muitos, sou fechado? Nós estamos entrando numa questão que mais para o futuro, bem breve, isso vai ser muito complicado. complicado, porque cada vez mais eu me relaciono com centenas de pessoas, mas eu não tenho um olho no olho. Eu e o Valdenir aqui, eu tenho uma ideia, o Valdenir tem outra, a gente vai ter que se resolver. Eu dou uma opinião, não, Valdenir, eu acho que esse programa podia ser feito assim. Não, Sérgio, não pode ser feito assim, porque tem que ser feito assim, assado. E nós vamos ter que chegar a uma conclusão aqui. Se eu estou me relacionando com o Valdenir só nas redes sociais, ele me incomodou, eu taco lá, del, né? Bloqueio. Bloqueio e acabou o assunto. Isso me empobrece como ser humano, porque eu preciso levar em consideração o que está do lado de fora. Precisa do contraditório, né? Exatamente, porque, inclusive, isso eu aprendi com um chefe há não sei quantos anos atrás. Ele me chamava, às vezes me mostrava umas coisas, o que você achou? E no início eu ficava meio assim, né? A diferença de subordinado para chefe era imensa, né? E uma vez ele falou assim, olha só, se você concordar com tudo que eu estou propondo, você vai me derrubar. É preciso que você me mostre os pontos falhos que eu não estou enxergando. E é uma realidade. Sim, sim, com toda certeza. Nós não somos donos da verdade absoluta. Então, se eu tenho uma ideia, e na relação, essa ideia, se ela se mostrar falha, na relação isso vai aparecer. Então, eu preciso de estar me relacionando para fora, para poder ver como é que está essa relação aqui dentro. Como é que eu estou me aprovando, ou não estou? É o intra e o inter relacionamento, né? Exatamente, intra e inter relacionamento. Isso precisa existir, não é? Eu me aprovo no que faço. Como é que eu estou no casal? Na relação amorosa. Como é que eu estou no casal? Está sendo ruim? Por que está sendo ruim? Está sendo bom? Em que está sendo bom? Porque o lado bom, o lado da saúde, isso é extremamente válido, me reforça. A psicologia positiva está aí hoje, para nos mostrar. Então, é uma necessidade constante de nós estarmos nos olhando. Você falou num assunto importantíssimo, não pelo assunto em si, mas pela causa do assunto, que é a questão da depressão. Culpa. Olha, a gente sente culpa porque faz e a gente sente culpa porque não faz. Porque fala, porque deixa de falar. Exatamente. E essa culpa é tenebrosa, porque não dá nem para eu dividir com você. A gente briga aqui, aí eu saio daqui com raiva, a minha metade está aqui dentro. A sua metade fica com você, pelo menos na minha cabeça é assim, não. Eu me destemperei, mas o Valdenir me levou à exasperação. Eu divido com você essa raiva. Mas culpa, meu amigo, eu carrego sozinho. É um peso muito grande. Então, essa questão da autoestima, dessa avaliação, eu preciso olhar muito para as minhas atitudes comigo e para o lado de fora. Para que eu saiba, possa avaliar o que é meu e o que não é. Dentro do que é meu. O que é que eu preciso corrigir para encontrar a felicidade. Nós falamos das redes sociais. Uma outra coisa que eu preciso levar em consideração na questão da autoestima é a não comparação com as pessoas. Se eu olho esse relógio bonito aqui seu, não é? E não tenho capacidade financeira. Gente, o relógio do Valdenir é bonito para chuchu. Eu nunca tinha visto aqui. Se eu não tenho capacidade de comprar, eu vou me jogar para baixo. Só que eu tenho que entender que você tem uma possibilidade financeira e eu tenho outra. Você tem chance de algumas coisas e eu tenho outra. Então, nós não podemos nos comparar. E as redes sociais, elas são altamente enganosas. Nós já vimos assim, famílias, onde estão ou num lugar ou num passeio, todo mundo emburrado, de cara feia, cara amarrada. De repente, pega o celular, reúne assim, vem cá, vem cá, vem cá. Aí, todo mundo sorri. Aí, tiramos aquela selfie, jogamos na rede social. E quem recebe aquilo ali, fala assim, nossa, que família unida, maravilhosa. Quando eu passeio, é um desgaste, porque a gente se indispõe. Mas aquela família é uma família unidíssima. Não é bem por aí, não. Claro que não é. Com toda certeza. E aí, me permita até lembrar aqui um caso que a Júlia contou aqui, a Júlia Tourinho. Ela estava sozinha, a gente disse que... A gente estava falando sobre isso, redes sociais, até porque a... O DSM-4, o DSM-5 agora, já incluiu os transtornos eletrônicos, digamos assim, como uma dependência. E ela está falando disso, de uma amiga dela que viajou e postou fotos maravilhosas. E ela ficou aqui meio que com inveja da amiga, né? Porque estava em locais paradisíacos. E quando a amiga chegou, ela falou, a viagem foi uma porcaria, deu tudo errado, furou pneu, o hotel era ruim. Tudo era ruim na viagem. Mas e as fotos? Você acha que eu ia perder a chance de mostrar que eu estava muito feliz? É. Mesmo não estando. Então, é isso que acontece nas redes sociais. Se eu me comparo, se eu me comparo com aquilo ali, eu entro no buraco. Ou seja, vai surgir aí a questão da inveja, da menos-valia, o outro pode mais do que eu. Tudo dá errado para mim, não é? Porque na viagem da amiga, nenhum pneu furou. Sim, é claro. Todos os hotéis foram cinco estrelas com preço baixinho, não é? É sempre por aí assim. Então, nós precisamos nos conhecer. Precisamos estar sempre atento. E aí eu vou usar um conceito da medicina, não é? Que se deu dor, a coisa está errada. Não é? O que que indica uma inflamação, uma infecção? Rubor, calor e dor. Não é? Se está vermelho, se está quente e doendo, a coisa está errada. Se aqui dentro, alguma coisa que eu esteja fazendo, passando, está provocando dor, está errado. E eu preciso me olhar. Porque eu posso até dizer que estou sofrendo por causa da outra pessoa. Mas na outra pessoa, a gente não tem capacidade de mudar. Então, eu só posso, com restrições, me mudar. Me transformar. Se na relação a coisa está errada e eu tenho que me olhar. O que é que eu estou fazendo comigo? O que é que eu estou dando chance? Em que que eu estou me olhando com menos valia? Por que que eu permito que aquilo aconteça? Então, é necessário sempre eu estar me analisando para que eu possa encontrar a minha felicidade. Resumindo, enxugando muito, é isso aí que a gente consegue enxergar na questão da autoestima. Muita avaliação. Muita autoavaliação. Se perceber. Lembrar que essa é uma busca do autoconhecimento. A partir daí, eu ter uma autoestima. Para eu ter uma autoestima boa, eu preciso me conhecer. Então, o autoconhecimento antecede a qualquer, eu costumo dizer que antecede a qualquer tratamento psiquiátrico ou psicológico. A qualquer terapia, o autoconhecimento antecede a tudo isso. E lembro lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, uma receita lá de Santo Agostinho. Santo Agostinho dá uma receitinha muito boa lá na 919, letra A. O Kardec divide as questões. Posso dizer um negócio para você? Eu, num bom sentido, eu tenho uma inveja quando a pessoa fala assim, a questão 919, letra A, na sublinha, no segundo parágrafo, eu não consigo guardar nada disso. É impressionante. Eu não me preocupo também não. Eu também não, mas isso é até repetido de tanta gente que a gente acaba guardando. Porque Kardec fala a pergunta de como, qual é a melhor maneira de nos adiantarmos, e ele diz, já nesta vida, na questão da 919. E Santo Agostinho responde lá, um sábio da antiguidade, volodice, usando aqui a linguagem dele lá. Conhece-te a ti mesmo. E Kardec faz lá uma segunda questão assim, mas como é que eu faço, né, e qual é o caminho para, usando aqui as minhas palavras. E Santo Agostinho dá a receita, né. Toda noite eu sentava na minha cama, entra no meu quarto e fazia uma análise, uma avaliação do dia. Desde quando eu levantei até aquele momento. Tudo bem que eu fiz, tudo mal que eu fiz, tudo bem que eu deixei de fazer, quem eu falei, com quem eu não falei, o que eu fiz, o que eu não fiz. E faz uma tabela de comparação, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. O que é bom eu preciso reforçar. O que é ruim, eu preciso trabalhar, né, para mudar. Eu preciso mudar. E essa é uma questão que a gente precisa, né, estar atento a nós mesmos a cada dia. Porque todos nós temos grandes possibilidades de fazer o bem, de ajudar, de auxiliar. Até estavam conversando isso aqui antes do programa. Eu, o Sérgio, a Rosinha, estavam conversando sobre isso. A possibilidade que nós temos de ajudar. Mas eu preciso me conhecer. Em quem que eu posso ajudar? Né, onde eu posso? Porque ajudar não é dar um milhão de dólares, não é dar uma cesta básica. Muitas vezes é dar um bondinho, né. É dar um tapinha nas costas, né. Como a gente encontra aqui com o Sérgio, um abraço, um beijo, né. O João Batista, que é com a gente, sempre beijando todo mundo aqui, né. É, ele dizia, é um abraço terapêutico. É a nossa maneira de nos ajudar. Mas eu preciso me conhecer. Eu sou capaz de fazer isso? Eu me sinto bem fazendo isso? Porque se eu não me sentir bem, eu não vou ajudar, eu não vou receber, eu vou acabar atrapalhando. Eu tive um exemplo. Já falei isso em, não sei se aqui é na rádio, mas em alguns lugares... A gente repete, não se preocupe não, que a gente repete. Eu também me repito muito. Uma vez nós estávamos em uma instituição e aí fomos tomar um cafezinho na cozinha que estava preparando alimentação para os assistidos. E tinha uma senhora descascando lá os legumes, mas ela estava num mau humor tão grande que uma outra senhora que tinha dito que ia também descascar os legumes lá para preparar a alimentação, não tinha aparecido. Mas ela não sabia por que a outra não tinha aparecido. Se a outra estava doente, o que houve? Mas ela estava numa revolta e eu estava com um amigo até desencarnado, Jurandir, e eu falei assim, Jurandir, duas coisas. Primeiro, eu não como essa sopa aí de jeito nenhum, porque a vibração está terrível. E segundo, ela está perdendo uma imensa oportunidade de se sentir útil. Sim, sim. Ela está ali exatamente possibilitando que outras pessoas venham a comer. E ela está desperdiçando essa felicidade, não é o que você estava falando? A oportunidade de se sentir útil. Ou seja, ela estava fazendo algo para fora e perdendo a oportunidade de perceber que estava fazendo algo para dentro. A revolta dela consumia ela, quando em realidade ela poderia estar agradecendo a chance de estar ali, ter duas pernas, dois braços, saúde para estar fazendo isso. E usufruindo, que é uma questão de auto-amor, que é uma questão de alta auto-estima. Exatamente. Uma auto-estima elevada. Elevada. E como você começou a dizer, estima, eu estimo muito o meu amigo Cláudio, que está ali na técnica. E já está querendo cortar a gente aqui. Cortar meu tempo aqui, porque está acabando. Mesmo eu estimando ele, ele está querendo acabar com o meu tempo. Mas eu preciso me estimar também, porque senão eu não consigo. Como a gente tem dois minutinhos, eu vou pedir aqui a Azevedo, que ela assinou aqui como Azevedo. Mas eu gostaria de uma ajuda. Estou passando por uma fase difícil. Tenho um filho de 18 anos e ele não tem pai. Tem padrasto. E eles se desentenderam. Meu marido saiu de casa e gostaria de uma palavra amiga. Faço sempre o preço. Preciso de um conselho. Meu filho só quer saber de jogar. Não faz mais nada. É dia e noite jogando com os colegas pelo celular. É o que você estava falando agora há pouco aqui. E não conseguimos dormir com ele falando e chegou ao extremo de que meu marido com um homem já maduro. Teve uma criação de roça. Não gosta desse procedimento e foi embora. Largou o apartamento. Por favor, eu preciso de alguma palavra, de alguma ajuda. Eu estou lendo aqui a sua questão, Azevedo. Porque o nosso tempo está acabando. O Cláudio vai me cortar mesmo daqui a pouquinho. Então eu vou deixar para o Sérgio aqui no segundo bloco começar conversando com você um pouquinho. Tá bom? Nós fechamos aqui então o nosso tempo. Um grande abraço. Até já. Fechei o primeiro bloco. Falando aqui da Azevedo. Com dificuldades do filho. Já imagino que adolescente. Ela não diz aqui. Acho que ela disse 18 anos. 18 anos. Com a situação, com a dificuldade, como você abordou no início aí, do eletrônico, do celular, né? Só quer jogar, só quer jogar, uma pessoa de 18 anos, o marido é que é mais antigo, não aceita. O que você pode dizer para a nossa amiga Azevedo? Azevedo, isso tinha que ter sido começado lá atrás, né? Você tem um negócio do pepino torto, não tinha um negócio assim? Pepino que nasce torto, aí você tem que botar... Pepino se tórsico de novo, né? Pequeno, uma coisa dessa assim. Ou seja, conversa, diálogo, aproximação com filhos, isso tem que começar desde cedo. Num caso desse, agora, ele com 18 anos, já, muito provavelmente, com síndrome dessa utilização, né? Dessa dependência, né? Dessa dependência, né? Porque é uma dependência. É um vazio existencial que ele precisa colocar alguma coisa. É igual a dependência química. A dependência da fofoca, tem gente que só consegue preencher a vida com fofoca. Então, isso tem que ser trabalhado lá no início. Agora, já é mais complicado. Para que isso, para que haja um resultado, essa questão, essa cirurgia é radical. Se na conversa, se no papo não existe um ceder, não é? Então, a questão é radical. É radical, nós estávamos brincando aqui agora, tem que ser tratamento de choque. Manda e obedece. Porque quem manda em casa é você, não é ele. No momento em que isso inverte, não é no momento em que existe. Porque mãe e pai estão sempre acima dos filhos. Isso é energético, isso é normal. Pai e mãe estão acima dos filhos. No momento em que isso inverte, toda situação familiar se desgringola. Para resolver isso, é uma cirurgia radical. Não sei o que você vai fazer. Tem várias possibilidades. Se na conversa não está dando resultado, tem que ser tomada uma providência mais radical. Você já está sem o seu companheiro. Você disse que não sabemos a questão do porquê ele não ter pai. Você falou que ele não tem pai, tem um padrasto. E o padrasto já foi embora. Porque muito provavelmente ele não respeite esse padrasto como uma pessoa que sustenta a casa, dirige a casa, coordena a educação. Ou seja, tem que ser radical. É isso, Azevedo. E a gente está falando aqui para milhares de ouvintes ao mesmo tempo. Claro, Azevedo. Estamos falando, o Condor Serra disse, agora é muito tarde. Sempre tem alguma coisa para fazer. Sempre se pode fazer. Agora, estamos lembrando aqui as pessoas que ainda não entraram no nível de dependência. As mães cujos filhos ainda não estão dependentes. Porque isso, como dissemos aqui, é uma dependência psiquiátrica hoje catalogada como doença psiquiátrica. As mães têm que ter muito cuidado com esse controle eletrônico. E é preciso realmente muito cuidado. Eu tenho um neto de seis anos e se deixar, seis anos. Se deixar, ele fica no telefone a tarde inteira. No celular, no joguinho a tarde inteira. Então, não. A tarde, o telefone, não. Vai jogar bola, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas, telefone, não. Então, a mãe já proibiu de telefone. Ele é bem obediente até. Não, mãe não deixa, então eu não vejo. Ok. Mas, ele está com seis anos. Se ele estivesse com doze ou com treze, ia ser muito mais difícil. Por isso, os nossos ouvintes, que aí estão nessa situação, tenham cuidado. E criança precisa de limites. Excelente. Eu estava só esperando você parar de falar que eu ia tocar exatamente nisso aí. Não, não. Continua, continua. Continua. Porque o que esse jovem aqui está pedindo, e pediu sempre, foi limites. Aham, exatamente. Só que os pais, normalmente, não sabem ler. Culpa. Agora nós falamos exatamente disso. A questão da culpa. Ah, o meu filho eu não dou tanta atenção porque eu trabalho, não tem pai, tadinho. E aí é um padrasto, e aí eu cedo. Isso é sentimento de culpa, não é? E eu me lembro muito bem de um ditado que lá acontecia muito lá em casa, não é? Se pisada de galinha não mata o pinto. Não é? Porque lá no Quental Lá de Cá tinha sempre galinha com pintinho, não é? Pisada de galinha não mata o pinto. De bem, enquanto a gente escutava aqueles gritos do pintinho. Ou seja, limite, como o Valdeni está falando, é necessário. Só que aí, esse limite que vai ter que ser colocado, Azevedo, com ele com 18 anos e já nessas questões, já de dependência, aí o limite é muito mais dolorido. Mas tem que ser colocado. Com toda certeza, tem que ser colocado. Você é a Jaivete lá de Belfort Rocha. Ela tem 85 anos, sou espírita, e há dois anos que sinto no nariz, há dois anos que ela sente um cheiro de éter, de flores, de cigarro. Já foi a vários médicos, fez vários exames e não constatou nada. O médico disse que são espasmos. Belfort Rocha, gostaria de saber por que que sinto tais cheiros. E ela diz que o que ela precisa fazer para melhorar. E ela tem tido pesadelos grandes. Não vou citar aqui, tá, Ivete? O seu pesadelo, mas ela tem tido pesadelos que o Sérgio leu aqui, viu? Então, o que você pode dizer para ajudar a nossa amiga lá de 85 anos, lá de Belfort Rocha? Oi, Ivete, olha só. O nosso cérebro, ele tem determinadas funções que com a idade podem dar alguma alteração. Pode ser que seja isso. Pode ser que seja uma questão neurológica. Existe uma área chamada área do RAF, que é no tronco cerebral, que quando existe algum senãozinho, algum problema nessa área, que é uma área muito pequenininha, a gente começa a perceber as coisas estranhas. Inclusive, tem gente com esse problema sério, desde que nasceu, um problema genético, que aí a pessoa vê a cor do som, sente o cheiro das cores, uma série de questões. Pode ser isso? Pode ser isso aí. Mas com relação a essas questões de pesadelos e envolvido com essa questão dos cheiros, eu perguntaria o seguinte, como é que você leva a sua vida durante o dia? Que notícias você escuta? Que livros você lê? Que rádio você ouve? Que rádio você ouve? Que músicas você está ouvindo? Que pensamentos ficam na sua cabeça? Que conversas você tem com as outras pessoas? Porque se eu mantenho um padrão de vibração ligado a fofoca, dor, notícias ruins, e hoje o que não falta é notícia ruim. Repetidas, três, quatro, cinco vezes por dia no mesmo canal de televisão. Exatamente. Então, hoje tem até o esquema ali da rádio, né? Rádio que toda a família pode ouvir. Rádio Rio de Janeiro é a rádio que toda a família pode ouvir. Porque se eu crio, se eu rego uma horta com ácido, eu vou matar tudo quanto é planta. Eu tenho que regar com água fresca, eu tenho que botar alimentos na terra, ou seja, o que é que eu estou regando a mim durante o dia? Porque esses seus pesadelos podem estar refletindo para onde é que você, como o espírito que se desprende do corpo na hora que dorme, está indo para determinadas áreas. A prece, a água fluidificada, as boas leituras equilibradas, as boas músicas, as boas conversas criam uma psicosfera muito favorável a que o nosso sono do corpo seja tranquilo e que a nossa vivência na espiritualidade seja em locais de trabalho, de estudos, de tratamento. Porque você tem 85 anos no corpo, mas o espírito, ele é sempre muito dinâmico. Esses pesadelos indicam que você, como espírito, está em áreas comprometidas. Então, procure se harmonizar mais, procure se cuidar, procure se amar mais, porque você merece ter uma vida e, em vigília ou dormindo, como espírito, você merece ter uma vida muito mais harmoniosa, muito mais feliz. Um abraço, Ivete. Vamos torcer para tudo se estabilizar. Um abraço também para o Luiz aqui, do governador. Luiz, sempre com comentários muito coerentes. Obrigado, Luiz, pela sua participação. A Ainalda, lá da Penha, também, fazendo um comentário. E são ouvintes, questões que ficaram da semana passada aqui, quando a Cristina esteve aqui falando em fé em si mesma. Como é que funciona a nossa fé em nós mesmas. A Ainalda também faz um comentário aqui interessante. Obrigado, Ainalda. Que é uma questão também de autoestima, né? Sim, com certeza. Questão de autoestima. E o Celso, lá de Bom Celso, ele disse assim, Eu sofro de depressão, mas depois que abracei a doutrina espírita, passou. Mas tenho sentido sinais de retorno dela. O que posso fazer para evitar cair neste buraco negro da depressão? Celso, buscar ajuda. A primeira questão é buscar ajuda com quem pode entender o que você está passando. A doutrina espírita é fabulosa nisso, porque ela mexe muito com a nossa razão. Mas em determinados momentos, as nossas emoções, a nossa bagagem anterior, a questão da culpa, a depressão tem uma raiz na culpa. Isso precisa ser trabalhado. Achar que eu vou curar uma depressão, ou vou sair dela sozinho, é muito difícil. Nós precisamos, quando ela se instala, nós precisamos atacar em três frentes. E, na maioria das vezes, duas frentes na nossa vida comum, precisa estar sendo muito bem tratada. No caso da depressão, a parte psiquiátrica, a parte medicamentosa, a terapia e a parte espiritual. Nós que não estamos em depressão, precisamos sempre estar nos olhando, nos analisando, vendo o que está acontecendo comigo, buscando uma transformação, através da terapia, da autoterapia, da autoanálise, e a parte espiritual. Essa parte espiritual, o tempo todo, nós não... Essa é 24 horas por dia. Essa é 24 horas por dia, não dá para se abrir mão. E para a eternidade, né? Porque somos espíritos. Exatamente. Então, se eu não tratar do espírito, tem alguma coisa errada comigo. Se eu priorizar outra coisa, além do espírito, tem alguma coisa errada. É claro que, quando eu não estou com depressão, a minha parte espiritual precisa ser cuidada. Me lembro aqui de um versinho a respeito de uma prece. Vê se eu me lembro aqui. Buscar Deus nas horas calmas, de coração, tranquilo e atento, é a maneira de encontrá-lo nos dias de sofrimento. Então, na hora da calma, na hora que eu estou tranquilo, vou tratar da minha parte espiritual, vou tratar do meu encontro com Deus. Porque na hora do sofrimento, talvez eu não consiga ter equilíbrio para isso. Então, eu já me antecipei. Mandar um abraço aqui para Lúcia Rios, aqui do bairro de Niterói, Niterói nada. Bairro de Moneró, aqui na Ilha do Governador. De Niterói é o Raimundo. Raimundo de Niterói. Ele pergunta aqui, melancolia, baixa autoestima, depressão. São parentes? São irmãs aí? Estão na mesma família? Olha, muito próximos, Raimundo. Muito próximos. São dores da alma. Todas essas questões, elas nascem na alma. São culpas que nós carregamos. São atitudes nossas que nos marcaram muito. São as nossas interações com espíritos. Nós não podemos nunca esquecer disso. As nossas interações com os nossos companheiros espíritos de um passado em outras vidas. Deixa eu lembrar aqui, então, uma outra questão do Livro dos Espíritos. Será que você falou com o cara a pouco? Diga. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Onde fala dessa interferência dos espíritos na nossa vida, no dia a dia. Eles interagem tanto conosco que, dizem eles, normalmente são eles que nos conduzem. E a gente toma sempre nessa ciranda aí com esses amigos. Conhecia o português, não conhecia a matemática. A matemática. 459. 459. Isso é importante. Então, Raimundo, tudo na mesma família. E aí, nesse caso, ficou assim meio no ar. E o que eu faço? Quanto mais eu me olhar, quanto mais eu me perceber um ser, integral, um espírito que tem passado, que tem bagagem, que hoje eu estou colocando para dentro outras informações, que eu virei para outras existências com toda essa bagagem. E se hoje eu tenho chance de colocar para dentro saberes de equilíbrio, de paz, de amor, tudo isso vai trabalhar exatamente nessas dores, nessas mágoas, nessas depressões, por aí vai. Em realidade, brincando, de perto ninguém é normal. Sim, sim. E todos nós precisamos o tempo todo estar se olhando e se analisando, se transformando. Nós estamos nessa vida aqui, que é um processo pedagógico, não estamos de férias, não estamos curtindo um feriado, nós estamos para trabalhar. Contrato de trabalho. Exatamente. Não é passaporte de turista. Não é passaporte. Exatamente. Não temos visto de turista. Não. Temos um visto de trabalho. Então vamos trabalhar. Eu queria deixar aqui, agora você falou, você está comentando de várias pessoas, eu queria deixar um beijo grande para Rosa e para o Gilberto, lá de Madureira. Lá de Madureira. Que mandaram aqui também um abraço para o Sérgio. Isso, um beijão grande. Grande abraço. E mandar um abraço para a Lucimar, lá de São Gonçalo. Autoestima lá em cima sempre. Que bom, né, Lucimar? Ela já teve dificuldade, mas deixa aqui um depoimento bonito. Já teve sérias dificuldades, mas superou todas as dificuldades. Que bom. Isso é muito bom. Um grande abraço para você. A Rosângela, lá do Rio Comprido, a gente está fechando o tempo aqui. O tempo voa aqui, eu nem vejo, mas está acabando já. Tinha que ter umas quatro horas. Tinha que ter umas quatro horas de programa, né, não? Pelo menos, umas quatro horas para a gente poder conversar com todo mundo. Ando me sentindo desesperançada com relação ao futuro do nosso país e com relação à minha vida familiar. Acho que a minha menopausa causa esse desconforto. A menopausa atinge nossa autoestima? É uma pergunta. Mexe com os nossos sentimentos? E muito. Rosângela, a Rosi está aqui do lado, não está aparecendo, mas está aqui do lado, aqui, hein? Balançando a cabeça aqui positivamente para todas as suas perguntas. Vamos lá, Sérgio. É a questão física, né? Essa via, alma, espírito, corpo, através do cérebro, isso é via de mão dupla. Eu, como espírito, com os meus conteúdos, eu influencio o funcionamento do corpo, influencio a formação do corpo, e as coisas que acontecem com o corpo influenciam as minhas questões como espírito, como ser emocional, como ser que pensa, isso é via de mão dupla. Então, essa desarmonização hormonal, ela mexe com toda a parte dos neurotransmissores, esse negócio todo, e causa realmente essa confusão. Mexe com humor, mexe com desesperança, mexe com crenças. Exatamente. Ela mexe com tudo, com toda a certeza. Exatamente. Aí é buscar um reforço espiritual, um reforço de conhecimento, através de uma série de técnicas, a prece é uma das principais, e o trabalho medicamentoso. Eu tenho que reposição hormonal, alguma coisa nesse sentido, para que fisicamente eu me equilibre, e isso venha realmente a trazer a alma, ao espírito, uma paz, uma tranquilidade. Então, Rosane, busca um médico. Imagina, até que você esteja fazendo isso, mas se não estiver, busque um médico, um ginecologista para te ajudar nessa, talvez até, se for o caso, numa reposição hormonal. Mas é o médico que vai avaliar isso. Mas porque isso vai alterar muito o seu humor, com toda a certeza, falamos aqui, e altera tudo. Eu atendo muitas senhoras no consultório, e todas elas, nesse período, passam por um sofrimento. Às vezes é sofrimento mesmo. E causa desesperança. E desesperança é muito ruim. É uma coisa muito ruim você não ter esperança. Eu não enxergo à frente. Exatamente. Não vejo luz lá no fim do túnel, é muito complicado. Então, tenha esse cuidado. Deise lá de Sulacap, mandando aqui um abraço também, boa tarde, abraço para o Sérgio, muito feliz com a sua presença no programa. Imagino que o Sérgio também esteja muito feliz com a sua participação, Deise. Deise, com toda a certeza. Deise de Sulacap. A Regina, lá de Duque de Caxias, concordo com você, sempre falo que manipula, quem manipula alimentos, assim, a respeito do fazer a sopa lá. Ah, do fazer a sopa lá. E não ter energia positiva, não estar pensando no bem, Lerner. É preciso ter realmente sempre uma energia positiva para esse trabalho. A Márcia de Olaria, aprendi a ter autoestima. Que bom, né? Graças a Deus. E a vocês, e um pouco de terapia. Isso, Márcia, é isso. Até na semana passada, teve uma pessoa que me escreveu aqui e disse, chegou a minha hora de terapia. Ele faz terapia toda sexta-feira, a uma da tarde, conosco aqui, né? Tem sempre um psicólogo e um convidado, então, para conversar com vocês. E é uma hora de terapia, que também para mim, né? Para mim, imagina que você é. Para todos nós aqui, né? O Claudinho ali na técnica, fica embevecido ali, aprendendo ali com o que a gente escuta. Então, é um momento de terapia para todos nós. Tá, Márcia? Obrigado aí pela sua ajuda. Estamos fechando aqui. Qual a visão espírita sobre a síndrome do pânico? Olha, estamos tão em cima da hora, que é um tempo tão... É um termo, é um tema tão amplo, que não dá para a gente conversar isso agora. A nossa amiga aqui não se identificou, foi 4004 final. Eu prometo que na semana que vem, a gente traz essa questão aqui para discutir, né? Sobre a síndrome do pânico na visão espírita. Mas normalmente está ligado a controle. Ah, sim. Perfeito. Então, perfeito. Quem quer controlar tudo e não consegue controlar nada, entra em parafuso. Entra em pânico. É por aí. Tá bom? Fechamos aqui o nosso programa, fechamos o nosso tempo. O Claudinho, ele está ali muito preocupado comigo, que eu não paro de falar. Obrigado, Sérgio, aqui pela ajuda. Estamos juntos. A Rosi, que veio sempre participando aqui, a nossa coprodutora aqui de fora, ali participando. Os meninos na técnica, Caio, Cláudio, a Cheilinha lá no telefone. E a você, eu do outro lado. Muito obrigado. Um grande abraço. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Um beijo grande. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte.